Senhor, se a Tua presença não for comigo, Pai, não me deixe subir. Eu não abro mão da Tua presença em minha vida, Deus. Aleluia! Por mais que eu tente explicar, não consigo. Fala, Senhor, o quanto Te preciso. Me sinto tão dependente de Ti, da Tua graça e do Teu perdão. Minha alma anseia por Tua presença, meus olhos querem contar Tua glória. Me agradeço e me aqueço, ó meu Senhor. Recurso-me a rever-se Teu amor. Me recuso, viver sem Teu amor. Me recuso, eu abro mão do que for. Me recuso, buscar e não te sentir. Eu não me recuso, me recuso, viver sem Teu amor. Me recuso, eu abro mão do que for. Me recuso, buscar e não te sentir. Eu não me recuso, tem mais um segundo sem Ti. Vem com a Tua presença, Pai. Por mais que eu tente explicar, não consigo. Falar, Senhor, o quanto Te preciso. Me recuso, tão dependente de Ti. Da Tua graça e do Teu perdão. Minha alma anseia por Tua presença, meus olhos querem contar Tua glória. Me abrace e me aqueça, ó meu Senhor. Recuso-me a rever-se Teu amor. Me recuso, viver sem Teu amor. Me recuso, eu abro mão do que for. Me recuso, buscar e não te sentir. Eu não me recuso. Me recuso, viver sem Teu amor. Me recuso, eu abro mão do que for. Me recuso, buscar e não te sentir. Eu não vivo, sem mais um segundo sem Ti. Os Teus dias são Teus. O meu coração é o Teu altar. Me recuso, eu abro mão do que for. Me recuso, eu abro mão do que for. Me recuso, buscar e não te sentir. Eu não vivo, mais um segundo sem Ti. Eu não vivo, mais um segundo sem Ti. Me recuso, minha querida, senta aí e vamos papear no tema família hoje sobre consumo consciente. Você disse que você é uma consumidora, mas uma consumidora em equilíbrio? Eu sou, eu me considero assim. É engraçado assim até. Minha mãe é que fala muito isso. Você sendo mulher era pra você ser altamente consumista, né? Mas eu não sou, eu consumo só o que eu preciso. É engraçado e parece que quando eu me sinto passando daquela conta, eu me sinto mal. Não sei estranho, eu só não sou assim pra comida. Mas estranha... Mas pra roupa, pra... Pra do restante tudo, assim. E olha que eu gosto demais, eu gosto muito de sapato, eu sou viciada em sapato. Muito mais do que roupa. Mas eu consegui, durante um tempo da minha vida, me colocar, sabe assim? Me acertar, porque quando eu era mais nova, eu ia num shopping, vou dar um exemplo aqui bem básico, bem tosco. Eu ia num shopping, a gente como mulher, né? Que somos. A gente sempre tem alguma coisa que nos chama mais atenção. No meu caso é o sapato. Eu não podia ver uma loja que eu olhava e falava assim, pô, dessa cor eu não tenho. Aí eu ia lá e comprava. Entendeu? Então, assim, eu já tive quase 100 pares de sapatos. Aí tem uma pessoa que eu amo... O que eu digo que a minha economia está alimentando. Tem uma pessoa que eu amo que fala assim pra mim, pra que tanto sapato, você parece uma centopeia? Não é centopeia nem nada, né? Mas é uma verdade. Então, assim, pra que tanto, entendeu? Realmente vira uma futilidade, né? Você podia estar empregando esse dinheiro numa outra coisa. Então, eu acho isso uma falta de controle. Então, eu me busquei me controlar. Estou aqui ansiosa pelo seu ponto de vista a respeito. Eu acho que é comum esse tipo de impulso comprador, né? Hoje em dia, mais do que nunca, nós temos esse comportamento arraigado na sociedade, sobretudo entre os mais jovens, né? Então, hoje é muito comum também a consequência desse consumismo desenfreado é o endividamento e a perda da capacidade harmônica, da harmonia familiar, por conta dos problemas financeiros. A indústria de crédito no Brasil, ela tem estatísticas, pesquisas que comprovam que ela não precisa fazer análise de crédito, por exemplo, pra conceder um cartão de crédito pra uma pessoa supostamente de baixa renda. Por quê? As pesquisas mostram que, embora muita gente se enrole, a maioria paga certinho. Então, se você tem os documentos em ordem, você pega um cartão de crédito de um salário mínimo, de dois salários mínimos e você sai comprando e, mesmo que alguns não consigam pagar, isso para o setor, para os bancos, as financeiras, isso é altamente lucrativo. Eles ganham muito e ainda ganham em cima daqueles que não pagam, dos quais eles vão cobrar juros exorbitantes e esses ainda vão ter que se socorrer com empréstimo, com parentes, pra tentarem quitar essas dívidas. Então, na verdade, a ideia do consumo consciente também passa, não apenas pelo aspecto da natureza, pelo aspecto de ter tantos sapatos, mas pelo aspecto da educação financeira. O consumo é um conceito muito mais amplo, ele não envolve apenas o uso dos recursos naturais, mas dos recursos indiretos que, de alguma forma, é o que nós chamamos de monetizam, monetizam, ou seja, dão valor a esses outros recursos naturais. Eu acho que isso é uma discussão muito interessante. Claro, e para a dona de casa e para todo mundo que quiser e estiver assistindo, inclusive se você estiver assistindo pela internet, www.boasnovas.tv, você assiste em qualquer lugar. Agora, para não deixar o Eduardo mais entusiasmado do que ele já estava a falar, fala, Eduardo. Quando ela falou dos 100 sapatos, eu lembrei que há alguns anos um americano fez uma experiência e relatou num blog o cotidiano dele vivendo com apenas 100 objetos. Quanto? 100 objetos. 100 objetos, tá. É, você só teria o seu sapato. E ele foi um desafio imenso, porque a gente nunca parou para contar os nossos objetos, mas eu fiz uma estimativa rápida, assim, eu tenho cerca de uns 800 ou 900 objetos pessoais, não se conta, por exemplo, mesa, cadeira, objetos de uso coletivo na sua residência. Uma revista brasileira fez o mesmo experimento, mas durante um mês, uma produtora da revista ficou com apenas 100 objetos. Mas eu lendo a lista de objetos dela, eu tinha que analisar criticamente, porque entre os muitos objetos que ela escolheu para passar o mês, ela tinha roupas, né, tinha ali escova de dente, tinha chinelo, tinha o celular e o carro. Então, o carro era um objeto. Ele não é um objeto. É, mas é um objeto de uma tonelada. Ele estava no mesmo patamar de importância de uma escova de dente, era um objeto escova de dente e um objeto automóvel. Então, eu, por exemplo, se não tiver um carro, eu posso ter, sei lá, 10 bicicletas, me dá autorização, porque eu tenho impacto ambiental muito menor do volume de coisas que eu tenho. Então, não é só ter poucos objetos, mas o uso que você faz deles e o impacto ambiental para ter esses objetos. Uma pessoa pode ter 500 objetos e não chegar ao impacto ambiental de ter, 100 objetos, sendo que um deles é um carro, né. Ou então, ah, o cara tem 100 objetos, tá, beleza. Só que ele fez um esforço, reduziu 97 itens de uso pessoal e tem 3 automóveis. O impacto ambiental é muito maior do que ele ter 300 objetos que não chegam à massa. Então, não é só a quantidade de objetos, mas também o impacto para tê-los. É, Daniela, são as escolhas inteligentes que nos movimentam a um consumo que realmente aí podemos chamar de consciente. Isso, como a Joçana falou, como ela falou, o que é necessário para a gente viver? Se a gente pode diminuir o nosso consumo, para quem que a gente está consumindo? É para a gente mesmo? É para o outro ver? É todo esse conceito que a gente vai repensando valores, né. O consumo são os nossos valores, nossos conceitos, o que vem de berço, né, o que a gente vai crescendo e ouvindo. E a gente está num momento que o planeta está precisando que a gente reveja nossas atitudes, nossos hábitos do dia a dia. E é saber que todo dia a gente pode fazer uma pequena mudança que no final vai gerar uma grande transformação. Então, nós somos capazes de fazer uma grande transformação. Se a gente trabalhar em rede, formar grupos, né, o consumidor consciente não vive numa bolha. Ele quer sempre disseminar as informações, os conhecimentos, é passar para outra pessoa, saber que pode fazer, que dá certo, dá certo com ele, dá certo com a Joçana, dá certo com o Gilberto. É porque muitas vezes a gente imagina que consumir conscientemente, Eduardo, vai ser uma vida de privação. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. É justamente, você vai, na verdade, por não se endividar, por exemplo, você pode transformar, você pode transformar parte do dinheiro que você compraria em objetos que são inanimados, você pode transformar em uma viagem, por exemplo. Você diminui o seu consumo ao longo de um ano, vê o quanto você evitou excessos e desperdícios, né, e com esse dinheiro eventualmente você pode poupar para fazer uma viagem e ganhar em experiência e em felicidade geral, porque as viagens são experiências que te marcam para o resto da vida e que te trazem um retorno que não é financeiro, né, eu tenho tantos objetos, eu mostro minha riqueza, né, a sua riqueza interior, a sua felicidade, a sua satisfação como pessoa pode ser muito mais através das suas experiências de vida do que dos objetos que você possui. Mas, nos tempos, você quer falar alguma coisa sobre o que ele está falando, né, Gilberto? É, na verdade, eu acho que hoje a gente vive um outro momento, que é um momento em que nós estamos sendo forçados a mudar os hábitos. Por quê? Não é só uma questão de consciência. Eu acho que seria extremamente bacana a gente chegar na televisão e dizer, olha, de uma hora para outra nós adquirimos essa educação, essa sensibilidade. Ah, o Eduardo está há 23 anos tentando. Você está aí há mais de 20 anos batalhando e você sabe que é uma tarefa árdua, difícil, sem fim, ingloria, infindável, provavelmente você vai morrer sem complicar o seu serviço. Provavelmente. Embora todos desejemos isso. O que eu quero dizer é que hoje o impacto da mudança, ela se impõe até pela questão de doer no bolso das pessoas. Então, o consumo de energia explodiu nos últimos anos, o próprio governo brasileiro estimulou, deu condições para as pessoas comprarem ar-condicionado, comprarem uma série de produtos e agora nós temos que pagar pelo menos o dobro pela conta de energia. Então, isso leva a uma mudança de hábitos forçados. Trocar lâmpadas por lâmpadas mais econômicas, não ficar namorando a porta da geladeira aberta pensando o que eu vou pegar, mudar o momento de ligar o ferro, de passar roupa, de lavar a roupa na máquina, em casa. Então, você começa a perceber que hábitos que economizam a energia fazem um alívio no seu orçamento. A água que começa a faltar no planeta, que vocês, é um assunto que a gente deve debater, pesa na conta da dona de casa, da pessoa que trabalha. Então, hoje você começa a ter, por exemplo, técnicas para reaproveitamento da água da chuva, para uso em jardim, para uso... Para reutilização da água, da máquina de lavar. Reuso da máquina de lavar. Então, trocar as torneiras para aquele sistema que você dispensa água em menor quantidade, mudar até o biquinho da torneira, colocando aquele chuveirinho, que consome menos água, mudar a descarga. Porque, dependendo do uso que você faz, você pode ter até a água de reuso na descarga, ou até mesmo aquele sistema que se autopaga em pouco tempo, que é trocar a descarga. Aqui, você vai fazer o número 1 e coloca a carga do número 2 lá na água. Então, você pode trocar por uma mais econômica. Então, tem uma série de medidas que a gente pode adotar hoje e que, infelizmente, o nosso governo não estimula e não dissemina esses hábitos. Como, por exemplo, também o aproveitamento da energia solar com placas caseiras, que é tão barato que você pode esquentar a água de casa, trocando chuveiro elétrico. Agora, é exatamente sobre essa forma de imaginar o consumo consciente no contexto em que vivemos, hoje a gente vive num contexto em que as pessoas, muitas vezes, por exemplo, não podem, no bairro onde moram, trabalhar, elas têm que se deslocar. Tem alguns lugares onde existem longas distâncias para ter a ida ao trabalho. Por exemplo, a mãe quer levar o filho para a escola, ela vai no quarteirão, dois quarteirões da casa dela, digamos. Aí, ela pega o carro e leva a criança de carro. Congestiona tudo, mas ela só tem uma criança e um carro enorme, enfim. Então, hoje a gente fica nessa guerra do conforto. Eu vou abrir mão do meu conforto para poder viver uma vida com consumo consciente. Mas é muito... é hora de mudar, né, Daniela? A mentalidade, porque eu posso sair de casa levando meu filho a pé sem usar o carro, eu estou tendo um momento em que eu posso evitar o estresse, em que eu posso ter um bom momento de conversa com ele. Eu acho que são essas escolhas inteligentes que fazem do consumo realmente consciente, né? É a gente repensar o que a gente está fazendo. E é interessante porque, quando a gente fala em consumo consciente, a gente está revendo todos os processos da nossa vida. E nós temos o poder da escolha como consumidor, é o ponto que a gente se insere. Então, com o poder da escolha, a gente diz que o consumo, ele é um ato de cidadania. Então, por ser um ato de cidadania, a gente tem que fazer o nosso papel, a gente tem que escolher com consciência e tem que escolher melhor. Porque no futuro, a gente tem que deixar um legado para os nossos filhos, para os nossos netos, e a gente sabe que a gente tem o poder, né? E essa questão do aproveitamento, Eduardo, o aproveitamento é integral e não o desperdício. Nessa tua caminhada de 23 anos, você tem conseguido progredir nisso? É, o aproveitamento integral de alimentos já é um pouco mais complicado. A gente lá na recicloteca difunde muito, né? Você aproveitar cascas, folhas, talos, que é a parte onde tem maior concentração dos nutrientes, onde a gente joga fora, não faz muito sentido. E com isso você ganha em três aspectos, né? Você gera menos lixo, que no nosso caso é o nosso principal objetivo, gasta menos dinheiro e dá melhor à sua saúde. Então, o famoso ganha, ganha, ganha. Sim. Muitas pessoas que já visitaram o nosso espaço, que já entraram em contato com a gente, que fazem, aplicam receitas que você acha, os montes na internet, já nos relataram que tem sim, realmente, não é tão difícil, porque quando entra no cotidiano você vira um hábito, né? Então, assim como nós temos maus hábitos de consumo, de desperdício, a gente pode adotar novos hábitos de um consumo mais consciente, de aproveitamento integral de alimentos, de coleta seletiva, né? De evitar o excesso do carro. Eles vão virar hábitos, como os outros eram. Sim, sabe uma coisa que a gente podia pensar aqui em termos de virar hábitos, porque o que todos nós estamos falando aqui, são pontos relevantes nessa caminhada de consumo consciente, é que eu vejo assim, às vezes a gente vai comprar uma coisa, aí a gente compra, sem pensar assim, depois que, o que eu vou fazer com isso? É, ou até o antes, né? A gente não tem o hábito de ler o rótulo. Isso. Para saber o que tem ali naquele... Aquele volume, aquele... O que eu vou fazer com isso, quando isso chegar um tempo de desgaste? Como é que eu vou eliminar isso aqui? Mais ainda, hoje em dia, com a inflação em álcool, com os preços disparando, as pessoas têm o hábito de estocarem alimentos. E aí tem várias questões que têm a ver com o consumo consciente e com o dinheiro. O primeiro deles é que o brasileiro, de uma forma geral, adora uma promoção. Está no supermercado, escuta, promoção relâmpago, dois, três minutos, Você sai correndo e você compra até o que você não quer, o que você não precisa. E essa é uma questão que é o momento em que, normalmente, você fraqueja. Se eu não preciso daquilo, por que eu vou comprar? Segundo, mesmo que você precise, você está comprando a quantidade necessária para o seu consumo, porque a tendência para aproveitar o preço mais barato, você compra mais do que você necessita e, normalmente, você não consome. Ou seja, aquilo vence o prazo, você tem que descartar o produto e aquilo que, teoricamente, foi uma economia, acaba saindo mais caro porque você tem que jogar fora. Então, tudo aquilo que, de uma certa maneira, a gente olha num alimento, sobretudo, o alimento pré-pronto ou já processado, se ele tem um prazo de vida longa, isso, normalmente, representa uma vida mais curta para a gente, porque ele não tem as qualidades nutricionais adequadas para o ser humano. Então, eu sempre desconfio de coisa que tem prazo de validade de um ano, que vai vencer muito lá para frente, porque, às vezes, o locutor do supermercado diz assim, olha, só vence em tal data, que é para te estimular a sair comprando muito, né? Ele fala no microfone que é como aquilo é uma qualidade do produto. Eu sempre desconfio de qualidade de coisa que dura muito. A compensação está cheia de conservantes, né? É isso. Cheia de conservantes. Ó, temos uma indicação para você de um filme bem interessante. Voltamos já depois do filme. Alex e Nancy formam um jovem casal apaixonado que tem um sonho de consumo, ter um belo duplex na cidade de Nova York. Através de um corretor de imóveis, eles finalmente encontram o apartamento dos seus sonhos. No entanto, precisam enfrentar um pequeno problema, a antiga moradora, uma velhinha simpática que se recusa a deixar o local. Para conseguir o apartamento, o casal vai se envolver em aventuras super engraçadas com essa jovem senhora. Curta na tela, duplex. Bom, o Eduardo está colocando aqui de produtos que são feitos para se tornarem obsoletos. É, chama-se obsolescência programada. Isso foi maquiavelicamente bolado por uma pessoa que eu não me lembro. Esqueceu. É, que eu esqueci. Bloqueou o nome. Bloqueei o nome, para não lembrar. De raiva. De raiva. Em que ele, com o intuito de aumentar o lucro da empresa em que ele trabalhava, ele resolveu que iria estimular os pesquisadores da empresa a fazerem um produto que durasse exatamente o tempo da garantia. Então, se ele tem uma garantia de um ano, a partir de um ano de uso, a probabilidade dele estragar seria maior para a pessoa ter que jogar aquilo fora e comprar um novo. E uma imensa quantidade de empresas resolveu adotar o mesmo procedimento. No corpo de bombeiros de uma cidade americana tem uma lâmpada que está acesa há 100 anos. Uma lâmpada incandescente acesa há 100 anos. Ou seja, todo mundo sabe que a lâmpada incandescente não dura 100 anos. Ela tem uma vida útil muito menor. Por isso que a gente usa hoje cada vez mais as fluorescentes. O que tinha naquela lâmpada que a tornou tão duradoura? E por que as outras lâmpadas que foram produzidas em série não eram tão ou quase tão duraduras quanto aquela? Porque elas precisam queimar para o consumidor comprar uma nova. E assim é com a geladeira, que hoje dura muito menos do que as de antigamente, com a televisão. O telefone celular, ele é, dizem, programado para funcionar 7 anos. Quem tem um telefone que durou 7 anos antes dele começar a estragar? Não tem. Mas eu acho que, Eduardo, nisso que a gente soma uma mudança também do hábito no sentido do empobrecimento tecnológico. Quer dizer, não é só a vida útil que acaba. Tecnologicamente, você começa a querer ter o telefone com mais recursos, com acesso à internet, full time. Você começa a querer ter o carro mais moderno, que tenha esse acessório. Ou aquele, a roupa da moda, a indústria da moda, ela muda a cada estação. Então, de alguma forma, nós desenvolvemos técnicas e hábitos, né? E nós, de alguma maneira, nos submetemos como consumidores a isso, que trocam essas formas de consumo o tempo todo. Alguém se apropria dessa riqueza e certamente não é o planeta. Ó, nós temos os minutinhos estourados, voltamos e a palavra, no começo do outro bloco, é da Daniela, que pediu para falar no nosso bate-papo de hoje sobre consumo consciente, que está feio de ela. Daqui a pouquinho a gente volta. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, mais de Deus pra mim.